Olá amigos, continuamos o nosso estudo no livro espetacular de Jó. No capítulo de hoje, temos a última parte do discurso de Eliú, que encerra também as falas dos amigos de Jó. Deus em breve iria aparecer, contrariando a todos e revelando que seus desígnios eram ainda mais altos do que qualquer um deles havia sequer imaginado. Em seu último discurso, Eliú seguiu o padrão básico de exaltar a Deus. Ele compara o Senhor e sua sabedoria com Jó e suas dúvidas, mostrando o abismo intransponível que existe entre Deus e o homem. Do mesmo modo que ninguém fica olhando para o sol, a majestade gloriosa de Deus não pode nem mesmo ser contemplada por olhos humanos, quanto mais explicada por seus lábios. Apesar de dar a entender que Jó não estava considerando isso como deveria, Eliú termina suas palavras pronunciando grandes verdades a respeito do Criador. Ele não pode ser pesquisado pelo raciocínio humano à parte de sua revelação. Ele não pode ser aconselhado ou ensinado por suas limitadas criaturas. Deus é grande em poder e está cercado de tremenda majestade. Até mesmo a chuva, a neve e o trovão podem interromper a atividade humana, indicando sua impotência e sua dependência. Aqui encontramos uma lição muito importante. Eliú nos lembra que, por um lado, Deus é grande demais para ser entendido, por humanos que querem desvendá-lo como se ele fosse um mero objeto de estudo ou uma figura curiosa. A criatura não pode erguer uma lupa para medir o seu Criador. Por outro lado, ao contrário do que Jó pensava, Deus não estava em silêncio. Eliú sinaliza que, por meio de toda a natureza, e especialmente por meio de suas maravilhas no céu, o Senhor está falando e se mostra interessado nas atitudes dos homens. O sofrimento de Jó, portanto, devia ter um motivo, mesmo que fosse apenas para torná-lo uma pessoa melhor. Ao estudar a criação de Deus, percebemos que Ele possui segredos insondáveis e que tem muito a nos dizer e ensinar. Nas grandiosas obras de suas mãos, Deus se mostra digno de ser exaltado e evidencia ao ser humano a necessidade intrínseca que este tem de seu Criador. A resposta final de Eliú é uma transição interessante das especulações humanas à aguardada resposta divina. Ele aplicou muitas verdades mais corretamente que os companheiros mais velhos, mas não conseguiu satisfazer a dúvida final de Jó. Isso nos mostra que, no fim das contas, por mais belas e bem colocadas que sejam as palavras, apenas a resposta de Deus é capaz de acalmar o coração humano. Finalmente, o Senhor iria aparecer e falar pessoalmente com seu servo Jó, mostrando ser um Deus que não está em silêncio. E esse Deus que fala, pode falar com você hoje. Ótimo dia para você e sua família!